Olá pessoal, eu sou Creuza Brigatti e estou aqui para te convidar a participar do Conacombi, o primeiro congresso nacional de competências pessoais. Um congresso 100% online e gratuito que você pode ver e participar de onde você estiver. Um congresso com dezenas de palestras que com certeza vão te ajudar a lapidar ainda mais seus talentos para que você tenha ainda mais sucesso na sua vida pessoal e profissional. Eu vou estar com você nesse congresso falando sobre resiliência e criatividade. Nós vamos ver quais são as seis atitudes das pessoas mais resilientes, como que eles fazem para transformar problemas em oportunidades de crescimento e como é que nós podemos desenvolver essa qualidade na nossa vida. Você quer participar desse evento? Tome essa atitude de sucesso, se inscreva e eu te vejo do outro lado. Um grande abraço!